Para, nem que morra, tem moleza não, para Trocou, para Vamos, vamos, vamos Para, parceiro Vamos Aí não é lateral, tu fez lateral lá Vamos, vamos, vamos Vamos Du, tem que morra Du Ó, errado Os dois irmãos para frente e os dois irmãos para o lado Olha, não Pega o outro peso, está muito pesado isso aí para tu Agora para frente, altura do ombro Tocou Errado Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Levanta, 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 fica em frente Que é moleza Que é moleza não, que a moleza está no colo do Marcos Bora Bora Vou chamar as meninas lá da casa lá A do chalé para tu Chamar as meninas do chalé para tu Ô, Márcio Ô, Márcio, aí, levanta a perna aí É, inferior Aí, trocou Bora Tem que morra Vamos, vamos, vamos Vamos, menina Vamos, vamos 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 Obrigado.